Olha só que bacana cara, chegamos aqui em São Paulo, Rio Tietê ali embaixo Chegando aqui na Marginal Tietê Já bora ir pros cantos aqui né, pra gente encostar em algum posto Bora sair aqui da Expressa Presta atenção na estrada né, se não bate Aqui tá osso E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje vai acontecer o vídeo aqui com o FH 540 aqui na Boiadeira Estamos aqui hoje nesse posto, ancorado aqui em Piraí Um pouco pra frente ali das sedas araras né, quando você vai sentido ali em São Paulo Pra quem não vem acompanhando essa série que eu comecei aqui no FH Eu saí com essa carga aqui de Itaipava, que no caso tá vazia né No primeiro vídeo parei em Duque de Caxias aqui nesse posto No segundo vídeo toquei de Duque de Caxias até Piraí Aqui é onde eu estou hoje, beleza? Então nesse próximo vídeo aqui que eu estou fazendo Vou tá dando uma passada aqui em Aparecida Que é uma cidade turística né Dá um rolezinho lá dentro E logo mais para aqui no centro de São Paulo Depois a gente vai chegando até o final do viagem, olha só Final do viagem aqui em São José do Norte, aqui no Rio Grande do Sul Então espero que vocês gostem desse vídeo aqui também galerinha Como gostaram dos últimos dois vídeos né Pois teve muito acesso aí, teve muito like Então se vocês gostarem desse aqui também, deixa aquele joinha Isso vai ser muito importante aí pro canal E é isso aí, vamos que vamos Bora voltar aqui pra pressão Com o vovão FH Jogar um pouquinho aqui pra esquerda né Sai daqueles padbracks lá no fundo E olha só que é FH top Aqui desbaixa tá lento hein amigão Será que tá limpo? Dezoito metros e vinte Parece ser bem mais né Pois você ganha vinte e dois metros Então é isso aí galerinha Bora seguir viagem 116 aqui à frente Negócio de Dutra E o movimento Olha só, o tanque tá lotado, a cama tá vazia Então nem precisamos abastecer e nem dormir né Vamos voo Acostumado a rodar com a Scania quando pega um Volvo danês Vamos lá 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 Agora sim, hein? Tava achando a quinta aqui do Bruto, né? E não? Lembrando que o boiadeiro tá vazio, tá levando lá pra São José do Norte pra tá carregando, né? Sentido São Paulo, Rezende. E se bora. Balança muito, cara. É ótimo aqui pra dar a quebra de asa. Eita, louco. Caramba, maluco. O cara do nada entra na frente, hein? Já que bateu mesmo, se bora, né? Primeiro acidente até agora, cara. Não tô entendendo porque tá 19 ali na carreta, né? Só bati de frente aqui no padbrack, quebrou, foi a carreta. Mas dá nada, vamo que vamo. Rezende aqui a direita. O que não falta que nem 116 do mapa RBR é posto, né, cara? Pessoa, nunca que vai acabar o combustível e também vai ficar dormindo aí de sono. Limite aqui de 80, toma 100. Enquanto não tiver tomando muda, tá bom, né? Enquanto não tiver tomando muda, tá bom, né? Pensando na pressão do FH aqui, só na faixa da esquerda, apavorando aí o padbrack. Tomar um pouco de distância deles, né? Vai que bate em outro. Pensa que eu já rodei nessa rodovia aqui de carro, cara. Foi muito louco. Quando eu fui pra praia Ubatuba, né? Eu fui com meu carro próprio. Cara, é muito louco rodar nessa 116 aqui, hein? Eu rodei lá de Itaubaté até Lorena, cara. Rodei um trechinho até bom, hein? Passei em Aparecida, né, pra visitar e tudo mais. Foi muito louco pilotar aqui de verdade, né, 116. Eu até pensei em gravar a viagem, cara. Foi no início do ano, só que eu não tinha uma máquina muito boa, né? O celular também não tava prestando muito. Então deixa aí pra lá. Nas próximas viagens que eu fizer aí de carro, se eu puder gravar, eu gravo aí pra vocês, beleza? Acho que vocês vão curtir. Passando aqui agora pro Itatiaia. E dá-lhe roubagem, hein? Pensa no roubagem, o caro que foi. Esse da 116, quando eu paguei. Acho que pro carro foi 13 contas, hein? Caro pra caramba. Olha só o cegonho do outro lado. A Lisbon já tá lendo também, hein? 42 pila pago. Cachoeira Paulista e Lorena. Logo mais. Cara, tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas aqui no ETS-2, né? Como muitos aí já dá dica e tudo mais. Poderia ter que no ETS-2 e não tem ainda. Uma coisa que tem na maioria dos simuladores, que é quando você bate ou algo sinistro assim, né? O volante fica puxando pra um lado. Você perde a direção e tudo mais. Ou estouro no pneu, né? Algo que seria bem bacana aqui também, que se tivesse. A maioria dos simuladores já tem isso, né? E também mãos no volante. Passando marcha e tudo mais. A SCS, cara, é excelente em algumas coisas, mas em outras deixa aí a desejar, né? Deve ser também por causa do DirectX. Que não é muito avançado. Esse aqui é o antigo ainda. Deve que isso impossibilita que coloca esses movimentos, né? Pensa só que bacana. Você estoura um pneu e começa a puxar pro lado assim, cara. Aí você tem que parar e trocar o pneu e tudo mais. Seria muito bacana se tivesse, né? Uma viagem muito que não tem muita graça, pois não tem nada pra você fazer. Só seguir mesmo de boa e tudo mais. Cara, seria muito top se tivesse essas coisas aí no ETS-2. Deixa aí nos comentários também o que vocês acham que deveria ter e não tem. Aqui no ETS-2, que seria bacana. Uma coisa aqui também que poderia ter aqui no ETS-2, que muita gente aí fala e não tem ainda. É ter como você comprar sua própria carreta, né? Isso aí vazia, procura de frete. Até na LH tinha isso, cara. E no ETS-2 não tem. Uma coisa muito da hora que vai ter agora, que muita gente pediu, né? Que é os duplas-estrelhas. Que são duas carretas acopladas. E os BR logo de cara vai colocar o bitrem pra gente, né? Bitrem em sete eixo e nove eixo. Vai ser louco pra caramba. Não vejo a hora de sair aí pra gente. E pelo que eu vi, não vai ter como colocar o rodotrem no ETS-2, né? Só bitrem mesmo. Pois o rodotrem tem o dole ali, né? Que no caso são três articulações. E o bitrem por ser bi, são duas articulações. Muita gente fica temando aí, né? Quando eu gravo com um bitrem em nove eixo pro meu canal, junto uma galerinha dizendo aí que não é bitrem, é rodotrem. Porque é nove eixo. Nada disso, galera. O que modifica ali não são os eixos. São articulações mesmo. Se são três articulações, é rodotrem. E se é duas, é bitrem, né? Uma vez no Face ali, mano. O cara começou até a discutir sobre isso daí, né? Eu mandei logo ali a página do... Da galera que faz o implemento da guerra. Da guerra, da handle. No próprio site da revenda, das carretas, tava escrito lá que o bitrem tem bitrem em sete eixo e nove eixo. E o cara entrou no site lá da venda dos bitrems e ainda ficou temando ainda. Ficou achando que não. Até os caras que tão vendendo na loja da guerra tá errado, né? Aí eu já nem discuto mais não, cara. O cara comenta aqui quando eu rodo aqui com o bitrem em nove eixo. O cara já comenta que tá com rodotrem, que eu errei aqui no título. Eu errei falando. Eu já deixo quieto, né? Nem respondo. Não adianta você tentar explicar, os caras não aceitam. Então não dá nada, vamos que vamos. Só sei que eu tô louco aí pra pilotar os bitrems, hein? Pilotar na reta vai ser de boa, né? Quero ver o neguinho da ré. Vai ser bem complicado. Quando eu tava voltando de Ubatuba, eu saí ali em Itaubaté. Depois vim pra Aparecida e depois entrei aqui em Lorena. E entrei pra cidade ali de Piquete, cara. Pensa na serrinha cabulosa ali. É na divisa mesmo do estado. De Minas Gerais com São Paulo. Pra quem não sabe, eu moro no Centro-Oeste Mineiro. Cidade de Formiga, Minas Gerais. Então eu entrei aqui em Lorena. Segui toda a vida ali. Subi na serra de Piquete. Depois Itajubá. Aí já era, né? E saí ali em Pousa Alegre. Antes de Pousa Alegre, tem Santa Rita do Sapucaí. Aí já era. Entra na 381. E partiu, né, velho? Vai até Perdões. Olha só. Passando aqui agora pro Guaratinguetá. É, galerinha. Achei que fosse mais perto, hein? Pelo jeito, vamos estar estacionando na linha Aparecida mesmo. Pro vídeo não ficar muito comprido, né? Depois de Aparecida, a gente passa dentro de São Paulo e já era. A gente nem para em São Paulo, no caso. Já chegamos aqui em Aparecida. Olha só. A baseira, aquele de fundo e tudo mais. Cara, é muito show de bola. Olha só. Eu vou entrar na entrada 71, que é bem melhor do que essa. Porque eu já saí ali de cara na Basílica, né? Logo após o posto policial é só entrar e já era. Eita caramba, olha só. Caramba, galera. Vocês acreditam, velho? Não tem como entrar aqui não, hein? Na realidade, teria como entrar, né, cara? É, galera. Infelizmente, deu errado aí pra gente passar em Aparecida dessa vez. Devido ao meu erro ali, né? Pois se for contornar aqui pra eu voltar pra trás, cara, vai demorar muito. Pois se eu não me engano, só tem como voltar lá em Taubaté, hein? Como Taubaté tá um pouquinho longe, bora tocar pra São Paulo dessa vez. Uma outra hora que eu estiver passando aqui perto de Aparecida, eu paro aí, beleza? Pra vocês estarem conferindo. Não é isso ainda. Tá, tá? Ponto. 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 Todos já. Ponto. Técretsinho. Vão guessedação. Eu não sei. Eu não sei. Olha só quanto prédio aqui, cara Chegando já em São Paulo Muito bacana E essa pontezinha aí, muito famosa E essa pontezinha aqui Cinto de segurança Ah, vai pedir marcha E aí 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 Daqui a pouco pegar ali é Castelo Branco Ali sim dá pra colocar a pressão de acordo Olha só que bacana, cara Chegamos aqui em São Paulo Rio Tietê ali embaixo Chegando aqui na Marginal Tietê Já bora ir pros cantos aqui, né Pra gente constar em algum posto Bora sair aqui da expressa Você é louco, amigão Só dá seara e sadia Deixar a expressa ali de lado, né Ir com essas alternativas mesmo E essa plaquinha aí Quem conhece Conhece esse canal aí não, hein, maluco De quem será, hein Tem um postinho aqui na frente, galerinha Não sei se é um posto ou uma agência, né Tá mais pra uma agência Bora ver se dá pra parar aqui nele, hein Radarzinho de 50 Olha só, cara É a empresa É a empresa da cometa Então simbora Para que não, né Não tô de busão Bora ir seguindo aí Até o próximo posto Agora sim Na grande São Paulo Rodoviária aqui na frente Rodoviária e Tietê Galera que curte o busão, ó Aqui é top de acordo Olha o trem bala ali Só na pressão E simbora seguindo aqui Até o próximo posto Acho que ali na frente agora é, hein Não é possível Logo após esse contorno aí, né Esse rodou o anel Acho que agora dá certo Ó, o jacar é ascendente Pensa no cara gente boa também Canalzinho muito top aí, hein Recomendo demais É, galerinha Pelo jeito Chegamos aqui no posto, hein Pô, ainda não é, cara Olha só Ainda não é Tá osso, hein São empresas Que tem oficina E combustível, né Quando você quiser sair de viagem Com o busão Você já abastece ele Pra não ser preciso Parar no meio do caminho, né Olha só Outra empresa aqui A expressa fica logo à esquerda Olha só Presta atenção na estrada, né Se não bate Olha só quanto movimento Aqui na Marginal Tietê Aqui tá osso É, galerinha Pelo jeito eu não vou achar Um posto de combustível aqui, cara Só tem oficina Empresas também, né Tá complicado, maluco Sempre tô passando aqui Da quarta pra sexta Canal do brother aí também Crazy Gamer Outro canal top aí da galáxia, mano Posto de combustível Que é bom Não tem Engraçado, cara Eu lembro de ter parado aqui uma vez Vou ter começado um vídeo Num posto de combustível Aqui em São Paulo Só que agora eu não tô achando ele, hein Só tem empresa Esse viaduto que se eu não me engano, cara Quando o Wagner Dá continuidade aí no mapa, né Se ele chegar a emendar alguma rodovia aqui nele Eu acho que vai ser a Fernão Dias Se eu não me engano, hein Posso tá errado Cara, sou do canalzinho top aí também Canal do Matrix Gamer Um brother aí das antigas Aí já de canal, né Outro canalzinho top, cara Super recomendo aí o Matrix Gamer É, galera Tá fácil não, hein Encontrar um posto aqui na Grande São Paulo Se tiver vai ser mais pra frente, cara Ou senão tá chegando aí, né Olha só Tem local de dormir Tem bomba de combustível Outra plaquinha do canal que eu não conheço Vai saber quem que é esse carinha aqui, hein Olha só Ainda não é posto, cara Ou é Acho que não, né Bora entrar aqui Olha só, galerinha Não é posto, não Até podia tá parando aqui, né, cara Pois vai enlutecer daqui a pouco Mas eu vou achar um posto Ainda é possível que não tenha Tem muito tempo que eu não passo aqui Não tô lembrando Não tô lembrando aqui, né Mas eu vou achar um posto Não tô lembrando aqui E aí Não tô lembrando aqui E aí Eu vou achar um posto Eu vou achar um posto E aí Eu vou achar um posto Será que ficou bem simulado aqui São Paulo Quem mora aí em Sampa Aí na Grande São Paulo Deixa aí nos comentários aí, beleza Um salve aí pra vocês também E deixa aí nos comentários O que vocês acharam Aqui da cidade de São Paulo Aqui no jogo Cara, pra mim ficou super parecido Ficou bem simulado Imaginar o Tietê ali do lado Cadê nosso posto, cara? Andar na terceira faixa O que é proibido Pra caminhão, né Mas vamos que vamos Se não a gente não chegar lá hoje Será que agora sim É um posto de combustível? Ah, maluco Espera só um, hein Dois não Será que agora é, galerinha? Eita, louco Agora sim, hein Finalmente Ancorar aqui no posto Finalmente deu certo Ainda tô ok Kit combustível E a cama também Não está ali Completamente cheia, né Eu acho que no próximo vídeo Dá pra gente rodar Um pouquinho mais Até ser necessário Aqui tá dormindo E tudo mais, né Então bora deixar aqui O vovão ancorado Aqui nesse posto Aqui na Grande São Paulo E tá finalizando Esse terceiro vídeo Por aqui Dessa pequena série Que eu comecei E eu espero aí, galerinha Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui também Como eu disse no começo Do vídeo Se tiver muito acesso Se tiver muito likes Eu continuo a viagem Até São José do Norte Que está precisamente A 1338 km daqui 21 horas e meia De viagem Estimado, né E é isso aí, galerinha Então se vocês gostaram Deixa aquele joinha Que é muito importante Pro canal Não se esqueça De se inscrever De fazer parte da família Deixar aí nos comentários Também as sugestões De vocês De quais caminhões Eu devo estar pegando Nos próximos vídeos Qual mapa eu devo estar usando Qual trecho fazer, né E é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Realmente aí do vídeo Lembrando aí também Se você for novo aqui no canal Se inscrever no primeiro vídeo Que você está vendo Não se esqueça de se inscrever De fazer parte da família Ativar o sininho da notificação E tamo junto, hein Até o próximo vídeo Falou, abraço Tchau